Obrigado. 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 mais e mais pessoas que fazem parte das rotas de aprendizagem do Programa Missão TIC. Para aqueles que pela primeira vez se conectam a esses espaços, recordemos que Missão TIC, elegidos para triunfar, é um programa super importante para o governo nacional, porque promove o desenvolvimento do talento digital e, além disso, busca gerar ou criar, mais bem, um público de 100 mil programadores. Esos 100 mil programadores posicionarão no país como um epicentro de innovação, tecnologia e informática. Nesta tripulação, para aqueles ainda não sabem, está conformada por estudantes, docentes de diferentes universidades que fazem parte do programa, por supuesto, um público evaluador e também diferentes invitados que nos acompanham neste escenário que chamamos Live Missão TIC. Desde agora os convidamos para que, por favor, participem e façam seus comentários através do nosso hashtag, elegidos para triunfar. Então, desde já, comentem e cuéntenos desde onde nos estão seguindo, desde onde estão os estudantes de Missão TIC conectados. Vamos vendo que se vão conectando mais e mais e mais pessoas. Bueno, vamos a dar passo ao saludo de uma mulher que lidera este grande projeto do Ministério TIC. Ela é a nossa ministra, Karen Auline. A todos os cidadãos de Missão TIC 2022, a nossos estudantes, quero mandar um forte saludo porque vocês estão escolhidos para triunfar. E eu quero dar a bem-vinda a esta conferência onde vamos dar ferramentas para que cada um de vocês se convierta em os melhores programadores e, de essa maneira, sigamos transformando o nosso país. Só com paciência e conhecimento vamos a gerar transformações, não só em nossas vidas, mas no nosso entorno. Por isso, quero convidar-los a que realmente aprovechen esta charla e que a esses expertos que hoje nos estão acompanhando, dizer-lhes que temos toda a gratidão. Bem-vindo e sigam adelante em Missão TIC 2022. Bom, então vou dar passo a apresentar ao convidado que temos na manhã de hoje. Nosso convidado se chama Sergio Calle, é Ingeniero Mecânico da Universidade Nacional de Colômbia. Su experiência a desenvolve-la em gestão da inovação e vigilância de tecnologias em projetos super disruptivos. É criador do processo de inovação sistêmica em áreas de engenharia de envases de inovação. Ha obtenido 2 patentes otorgadas, uma como inventor e a outra como generador do processo de patentes de velcro. É coach de inovação e conta com estudios de transformação digital, logrando certificações em ambas áreas, em instituições como Stanford e MIT. Actualmente é o diretor do talento de Interacpedia, onde lidera o área para selecionar talento a través de ferramentas digitales. Sergio, muito bom dia. Muito obrigada por aceitar a convidão que faz o Ministério TIC e, por suposto, para motivar, informar e animar a todos os estudiantes que fazem parte deste gran programa. Esperamos que nos contes tudo o que Interacpedia, as oportunidades, esta gran plataforma de conexão entre o talento, as organizações e o valor que geram aqui. Olá, Natali. Como estás? Olá a todos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a trabajar todos con os estudiantes de la mano. Creo que já desde a próxima semana estamos todos conectados e esperemos que todos se conecten con nosotros porque para nosotros esto é, además de um desafio gigante, é um desafio muito bonito, com o qual queremos que todas as pessoas que estão agora aí metiéndose toda, estudiando todos vocês, que realmente todos vocês puedan conectarse com organizações entre vocês, que possam criar novas oportunidades, que possam criar também, obviamente, espacios para que empreendam entre vocês, para que se conheçam e que logrem sacá-la, como decimos nós, do estado todo o tempo. Claro que sim. Também para as pessoas que se estão conectando, vamos a falar dessa aliança entre Interacpedia e o Ministério TIC para promover, não somente a ampliabilidade, mas a visualização. Isto vai ser uma vitrine de ideias e soluções para muitas empresas, empresas, empreendedores e, por suposto, também para os estudiantes. Bem-vindo e te dejo com este maravilhoso público. Recordemos a quem nos está vendo que o nosso numeral é elegido para triunfar. Aí cuéntenos suas opiniões, de onde nos estão vendo e, por suposto, interacuam com o setem. Sim. Listo, vou compartilhar a pantalla, uma apresentação. Então, me dizem quando estarem vendo a minha pantalla. Listo. Natalia, me confirmas que estamos na minha pantalla? Sim. Listo. Então, o que lhes vengo a compartilhar hoje é que é Interacpedia, obviamente, porque vamos estar com vocês e com o Ministério TIC, com vocês todo o tempo durante um ano. O que queremos é realmente fazer vinculações entre vocês e também com organizações. E tudo nasce há como uns quatro anos. Vou contar a história de Interacpedia, porque Interacpedia realmente é uma plataforma tecnológica e assim nasce como uma plataforma tecnológica que agora vamos ver. Então, nós nascemos há uns quatro anos com Santiago Lalinde, que estava por lá fazendo uma maestria em Canadá. E então, eles estavam arquivando um de seus trabalhos na maestria e ele disse, o que isso me causa grande frustração. O que ele causa frustração? Que os trabalhos que ele fizeram da universidade quando estavam estudiando. Nós dizíamos, há mil milhões de estudantes, por tanto, imagínense, há trabalhos em um só semestre. Quantos trabalhos podem haver? 10, 20 trabalhos em um semestre, enquanto vocês estão estudiando. Ahorita com o Ministério das TIC. Ahorita estão estudiando e fazendo trabalhos e que tudo isso realmente se vai e se engavete. Era muito frustrante. E assim nascemos há quatro anos. E nos esses seguintes dois ou três anos nos dimos conta que o problema maior e o que está generando uma frustração, tanto para estudiantes que se estavam por regressar ou porque sempre está estudiando porque quer algo, ou quer aprender ou realmente quer criar um vínculo ou com outras pessoas ou com organizações. Então, para eles era super frustrante também não ter a possibilidade desse vínculo. E acuérdense uma coisa que é o mais importante. A tecnologia para vocês, o que nos está levando é a democratizar, como decimos nós, a que se já democratizamos o aprendizagem, também democratizamos essa parte na qual eu me posso visibilizar ante cientos de pessoas, ante cientos de organizações, ante milhões de pessoas. Então, se vocês estão em um processo, por exemplo, de vinculação com uma organização, o que primeiro vão sentir é isto, frustrante, que tem custos associados, que imprima a loja de vida, que lleve, que não sei o que, um monte de coisas. Em muitas organizações sempre lhe dizem a um, não, é que você não tem a suficiente experiência. E isso é desastroso, isso é desmoralizante quando um apenas acaba de aprender uma nova, uma nova ferramenta e a quer aplicar e não lhe dá essa possibilidade. Outra coisa é que não há retroalimentação normalmente. Vocês sabem que há cientos, milas de hojas de vida que chegam e as organizações o que fazem é ter um um monte de hojas de vida e as começam a ler. Mas há organizações, e lhes conto, por exemplo, uma organização em medicina que é um BPO, que é os call centers, eles manejam, é o mais grande medicina, eles manejam ou processam 100,000 hojas de vida ao ano. Imagínense, 100,000 hojas de vida e vocês são uma de essas hojas de vida. Imagínense, isto, como pode causar de frustração tanto para aquele que põe a hoja de vida como para a organização em encontrarlo a você. Encontrar a pessoa entre 100,000 hojas de vida, super complexo. E para isso está a tecnologia. Então, nós realmente o que fazemos em Interactividade é, venga, reinventemos esse match, o que é como uma conexão, certo? Um match. Entre quem? Entre o talento e as organizações. E, ojo, que não necessariamente esse talento e as organizações só se encontram em como uma forma de noção. Temos de repente uma falha técnica. Vamos esperar um minuto enquanto o que se nos volta aqui a conectar e asumar a transmissão. Por agora estamos vendo aqui que as pessoas nos ven desde o Valle do Cauca, Risaralda, Dos Quebrada, Risaralda. Também nos vende desde Cartagena. Então, vamos esperar porque esta essa pergunta é super importante já que vai falar sobre todo o tema de empleabilidade, de como nós, as pessoas que fazemos parte do programa Missão TIC, podemos não somente aprender, mas também validar oportunidades. E a plataforma Interacepedia nos vai permitir vender nossos perfis e poder fazer match com as necessidades ou as ideias que propõem também os empresários. Vamos aqui a comunicar novamente com o Sergio, a ver o que aconteceu. Também nos vem desde Bellantioquia. Bom, por aqui então também vou contando que Missão TIC, a tripulação, está hoje, hoje está em Tolima e na tarde vão estar na Universidade de Tolima, onde se vai realizar um foro. E vai estar nossa Diretora de Economia Digital, junto com o nosso Vice-Ministro de Transformação Digital. Para as pessoas que nos acompanham cada 8 dias, recordemos que estes espacios são espacios que Missão TIC abre e a disposição para todas as pessoas apasionadas por todas as pessoas apasionadas por todo o mundo da programação. Recordemos também que Missão TIC, próximamente, agora em uns dias, este mês abre novamente as inscrições para o ano 2021. Assim que, por favor, todas as pessoas, invitamos a quem que façam parte, a que comuniquem, a seus amigos, a seus familiares para que se inscribem e estem muito atentos. E, por suposto, a as pessoas que talvez tenham tido ganas de conhecer um pouco mais do programa, participe de as novas convocatórias. Bom, por aqui já vejo que Sergio se conectou. Fallas que em algum momento se apresentam. Sergio, bem-vindo novamente. Então, para que conectemos com a ideia, dime. Listo, não havia visto. Onde estávamos? Quedamos, aqui já te digo, quedamos na parte de conectividade, de ese match que faz Interacteria com as organizações. Listo, perfecto. Vou arrancar desde aí, vou compartilhar a pantalla, se qualquer coisa me... Claro que sí, claro que sí. Me dizes quando estes vendo a minha pantalla. Aún não, ainda não estamos vendo. Listo. Agora sim, Sergio, bem-vindo novamente. Há mais pessoas conectadas, então retomemos a ideia. Listo, então, como les venia dizendo. Então, nós nosotras em Interactividade, o que fizemos foi reinventamos a conexão através de desafios. Vocês, cada vez que entraram na nossa plataforma, vão encontrar muitas organizações e também vão encontrar os desafios. Listo. Então, dijimos, como fazemos para reinventar que esse match seja um match mais divertido, um match que aporte mais a as pessoas. Então, dijimos, listo, vamos fazer um match entre o talento e as organizações. Mas acuérdense que esse match, ou essa vinculação entre o talento e as organizações, ou entre o talento e o talento, não necessariamente é um emprego. Então, acuérdense sempre de isso. Nosso objetivo é criar conexões. Podem criar conexões entre vocês, para formar, o que? Emprendimentos entre vocês. Ou podem gerar conexões com as organizações, intraempreendimentos. Podem gerar asesorias para as organizações. En fin, vocês podem gerar tudo o que querem, sempre e quando estem conectados. Nós, dijimos, o que vamos fazer é democratizar essa conexão. E a democratização de qualquer coisa hoje em dia se dá através de quê? De plataformas digitales. Para que o tenham em conta, sempre, sempre. Se vocês querem democratizar algo, de alguma forma, o melhor é uma ferramenta digital. Porque chega a milhões, milhões de pessoas. Estão a um clique, estão em sua computadora. Acuérdense que vocês vão ter toda essa possibilidade com o que estão estudiando. Solamente vocês solos e um computador podem fazer maravilhas. Podem realmente mudar o mundo que nós estamos apontando. Então, nós começamos a criar uma rede para poderlos conectar. E nessa rede, que necessitamos atraer o talento. Que dijimos, vamos a criar comunidades. Então, por exemplo, aí temos a nossa comunidade agora com Intiq, que são vocês, são uma comunidade de talento. Super bacana, em que vocês vão poder comunicar todo o tempo. Além disso, vamos poder identificar. Acordem-se que o identificar não só é uma organização buscando pessoas. São vocês mesmos como buscam esse match com outras pessoas para gerar novas coisas. Ou seja, eu posso estar dentro de Missão TIC 2022 e dizer, não, eu realmente não quero nenhuma conexão com uma organização, mas eu quero ter um companheiro, eu quero ter um equipe no qual eu poder formar um empreendimento. Então, tenham-se em conta. Vamos a identificar todo o tempo. E isso está em mãos também de vocês. E, finalmente, é como desenvolvemos talento. E a melhor forma de desenvolver talento é conectar-se. Conectar-se com o que mais sabe, com o que o faz diferente. Mirar-los todo o tempo que estão fazendo as outras pessoas. E assim aprendemos juntos. Então, como dizemos nós, nós começamos a exponer Interactividade por todo o mundo. E disseram, nos creyeron. Ou seja, estes loucos nos creyeron desde o início. Nós temos diversidade, múltiples premios que nos temos ganado como startup. Em Europa, nos Estados Unidos. Hemos sido, melhor dito, muito premiados. E graças a isso também. Porque, imagínense, Interactividade há quatro anos, éramos três pessoas e dijimos, vamos a mudar o mundo com as condições. E isso o podem fazer vocês todo o tempo. Ou seja, Interactividade há quatro anos está longe do que é hoje em dia. E vocês, se hoje em dia se concentram, podem lograr o que querem entre vocês. E vamos mudar o mundo com vocês. E essa rede começou a crescer e crescer e crescer e crescer. E agora temos muitas empresas que fazem parte da rede de Interactividade. Então, temos empresas, temos universidades. E essa rede que generamos é para vocês. Estão apenas a um clique de toda essa rede. Então, nossa comunidade, Missão TIC 2022. Vocês são os 5,623 pioneros de isto. E espero que se pongam na camiseta de pioneros. Quando um é um pionero, tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é que vocês têm que ser, no direito, sacá-la ao estadio. Os melhores, conectémonos todo o tempo. Ou seja, não o duden em um só segundo. Ahorita eu vou explicar, então, como fazemos nós. Como faz Interactividade para criar tudo isto. Ou como o fazemos. Listo. Eu vou explicar. Nós sempre temos querido que todo este processo de identificação de talento, de como fazemos a vinculação, passe de ser um processo aburrido, de uma hoja de vida, que chegue as pessoas, que as arquivam, que tenham um folio, que estão desenvolvendo um projeto entre as universidades, e também se os arquivam. Nós nos dijimos, primeiro, vamos a criar que assim, e assim chamamos, um parque de diversões. E assim chamamos nós. E nós o que queremos, em princípio, é listo. Vamos a fazer um perfilamento. O que necessitamos para ser match? Saber quiénes são vocês. Mas, sobre todo, qual é o seu propósito. Se vocês miram, o propósito de Interactividade é como identificamos, atraemos, selecionamos e desenvolvemos talento. E esse é o nosso propósito máximo. E abaixo desse propósito máximo, nos unimos muitas pessoas diferentes. Eu sou engenheiro mecânico, por lá temos a Maria, que é ingeniera de alimentos, temos administradores. Então, são um monte de pessoas que gostam da tecnologia e que se unem por esse propósito. Então, esse perfilamento que vocês têm aqui, que o ven como de forma de lizaderitos, o único que queremos é identificá-los a vocês, para que depois podamos fazer match. Entre quem? Entre vocês mesmos e as organizações. E por isso, geramos um match. E esse match também nos une a algo muito bonito, que são os desafios. Vocês já estão gerando desafios com as universidades. Estão gerando projetos de um desafio com a organização. O que vamos fazer em Interactividade depois é que vocês vão entrar, vão selecionar o desafio que estão gerando e vamos seguir fazendo match. Por quê? Porque todos os que selecionam o mesmo desafio provavelmente tenham muitos o mesmo interesse. Depois nos montamos todos em aprendizagem. nos vamos montar todos como na película em que vamos aprender que o aprendizagem se vuelva fácil. Para que se vuelva fácil, eu deveria poder conhecer as ideias de os demais, eu deveria conhecer como han investigado os demais. Tudo isso vamos poder fazer na comunidade. E, finalmente, depois de que hagamos toda esta parte de aprendizagem, vamos poder criar um portafolio. Imagínense o portafolio de vocês, que já não é a hoja de vidas em papel que estão gerando, mas que é um portafolio em uma plataforma e que se está renovando constantemente. Isso é Interactividade. Vocês vão poder... Hoje... ter um desafio, mas dentro de um mês poderão ter outro desafio que querem, poderão apresentar seus desafios a Bancolombia, não sei, a organizações grandes, também se quisieran trabalhar em uma startup, a startups também, que são... e aí vão poder aprender muito. Mas vão ter um portafolio todo o tempo que se vai ir renovando à medida que vocês vayan gerando. E o que acontece com tudo isso? Tudo isso, tudo isso é tecnologia. Tudo isso é data. Então, quando eu alcanço a gerar um montão de dados, que nós chamamos data sempre tecnologia, o que acontece? Vocês vão ser o centro. O centro da data que vocês têm criado. Vocês vão criar um montão de data com seu perfil, com a seleção do desafio, com o aprendizagem, com o portafolio. E vocês vão estar em meio de toda essa data. E o que fizemos foi simplesmente passar as 100 mil hojas de vida a um só espaço pequeno, onde entram as organizações e finalmente os vão poder visualizar. E entre vocês também se vão poder visualizar. Esse espaço nós chamamos o selecionador de talento. E é super sencillo. Ahorita se os mostro. E também o que vamos fazer para visibilizar esse talento é que vamos ter uma série de destacados que vão ser os pioneros de os pioneros e os vamos apresentar em draft de talento. O draft de talento não é, mas como vocês vão a uma organização e vão fazer uma entrevista. Vamos fazer uma entrevista. Se eu estou só com outra pessoa em uma organização, me estou apresentando a uma. Então, nós dizemos, e que tal se essa entrevista não foi para uma, se não foi para 100 organizações ao tempo. Então, vocês já... É como se tiverem enviado 100 hojas de vida. Mas nem sequer isso. É como se já as 100 hojas de vida se as tiverem selecionado del montão, por exemplo, e as tiverem aí. Listo. E finalmente, o que queremos é criar vínculos. E acuérdense que esses drafts também os vamos fazer com drafts muito enfocados a que vocês creem equipos para que vocês possam criar, depois se identifiquem entre vocês e possam criar empreendimentos. Acuérdense, para que o tenham super claro, que temos várias líneas aqui. E o empreendimento e os grandes empreendedores deste planeta são pessoas supremamente jovens, supremamente jovens. São pessoas que não necessariamente não terminaram nem carreira, nem maestria, nem todas as coisas. É provavelmente que vocês creem um empreendimento desde cero muito fácil. Então, através de que? De os vínculos que vamos a criar. E isso é Interactividade. Um parque de diversão é para criar vínculos. É isso é o que queremos. Então, a plataforma de nós, que tem? Então, obviamente, tecnologia é uma plataforma digital. Obviamente, o que estamos unindo é o conhecimento através de que? De a data e tendo em conta a oferta e a demanda. Então, vocês aí vão poder dar conta também e têm reportes nos quais vocês vão dar conta. Ah, hoje em dia, o que mais está generando conexões é, vou dizer qualquer coisa, o diseño em 3D. Então, vocês vão poder dizer, ah, eu poderia criar com esses cinco companheiros que nos gusta todo o tema, vamos a criar uma plataforma para fazer uma plataforma. E finalmente, vão ter todo esse ecossistema para poderlo apresentar, tudo isso que tenham vocês na cabeça. Listo. Então, até aí, vamos democratizando tudo através da tecnologia. Não pensamos em um, pensamos sempre em um milhão. Não pensam em um milhão, pensam em um milhão quando vão fazer qualquer coisa em tecnologia. E assim podem criar os sistemas. Nós nos chamamos como esse ecossistema que, em princípio, deveria ser latino-americano. Nós já temos vários países. Então, que temos? Nós nos chamamos este como o triângulo do talento, em qual temos uma série de formadores, professores e expertos que os vão ter disponíveis em plataforma. Também temos catalizadores de governo, por exemplo, neste caso, obviamente, como catalizador de essa comunidade. E finalmente, também temos empresas e startups. Também temos muitas. Então, esse triângulo de conhecimento, o que nos vai levar a fazer é aprender de eles, de eles, ou de eles, e também se vão poder conectar com todos eles. Atrás de, apenas um clique. Listo. Então, até aí, eu contei como a história de Interactividade, de o que estamos buscando e de o que vão fazer vocês. E vamos ver qual é o processo em plataforma, porque é um processo demasiado sencillo, e o que precisamos ahorita é que todos os que estão aqui ingresen a comunidade. Isso é supremamente sencillo. Primeiro, então, este é o ingresso que vocês têm. Eu vou compartilhar aqui um segundinho por, por o chat. vou compartilhar o acesso a plataforma se me ajudam. E aí coloquei o acesso. Então, aí me ajudam. simplesmente é appinteractividade.com. Listo. Então, vamos a seguir. E aqui vai ser muito fácil. Quando vocês se ingresam a uma plataforma, também tem que pensar sempre que vayan a ser uma plataforma que vocês estão aí, é como eu a vida muito fácil para meus usuários. Então, já pensei em um milhão, agora, como eu vou a vida fácil? Sempre lançem produtos rápidos e o que vão fazer de aí em adelante é melhorar esse produto com os usuários. E já, é assim de sencillo. Então, primeiro, vocês têm esse triângulo que eu vou contar, então, no qual são, nós chamamos talentos, ou seja, as pessoas que querem visualizar seu talento, demonstrar seu talento. Temos as organizações e temos os mentores e expertos. Acordem, que qual é o rol de vocês que, nesse momento, vão ser talentos. Listo. Eu dou clic a talento e, uma vez, clic, a talento vão encontrar as comunidades e, acuérdense que a comunidade de nós é desafio colombia. E aí. Listo. Então, isso, basicamente, é o que vão fazer e, uma vez, estem dentro da comunidade, já devem seguir simplesmente o passo a passo. Aceptam as condições, veem uns vídeos em que nós explicamos tanto o programa como o que vão fazer dentro da plataforma e selecionar um desafio. O desafio que vão selecionar é simplesmente o desafio que vocês já selecionaram dentro da universidade. Se não o encontram, se comunican com nós e ponemos esse desafio para que não se preocupe. listo. Igual vamos ter um taller o próximo miércoles para que se acuerden no qual vamos iniciar. Então, isto é muito sencillo. Eu vou passar a plataforma neste momento para que vean que sim, é muito sencillo. E em plataforma, então, se acuerden que vocês estão aqui, se vocês estão em interacpedia.com e simplesmente lhe dan ingresar. Eu abri já as ventanas para hacerlo mais rápido. Lhe dan talenting. Acordem que vocês são talentis, muitos de vocês. Depois, isso lhes vai abrir este, nós chamamos o muro. O muro, o muro está desafios e colombia estudiantes. Dizem, listo. Selecionam isso e inmediatamente vão ser parte da comunidade porque eles vão abrir alguns términos e condições da comunidade e quando lhe den aceitar, eles vai aparecer isto. Listo, esta vai ser a comunidade de nós. Então, aqui como para dar mais claridade para as pessoas que não podem ingresar a a plataforma neste momento, ingresam a interacpedia, certo? Por la app.interacpedia.com E os estudiantes de Misión TIC ingresam como talenting. Sí. Listo. Perfecto. E se há pessoas neste momento também que fazem parte de empresas e têm ideias, entrariam por organización. Por organización. E se querem ser mentores também de nós na Interactiva para que depois nos conectemos com Misión TIC 2022, se podem entrar como mentores e inscribirse. Perfecto. Listo. Então, vamos a dar o passo aos estudiantes. Eu sou estudiante e deseo conectar minha ideia e minha perfil com as necessidades de qualquer organização que vocês tenham em Interactiva. Correcto. Então, ingresam como talenting, depois vai abrir o muro e no muro vão encontrar uma comunidade. Acuérdense que todos somos parte de qual comunidade? Desafios TIC que esta é nossa comunidade. Listo. Todos os estudiantes de Misión TIC entram a essa comunidade. Sim, a esta comunidade. Uma vez eu le clique, acuérdense que todos vocês como estudiantes têm um código de acesso, colocam o código, a mim não me pedem porque eu já o ingresé e simplesmente colocam o código e dan Enter. Acuérdense que se tiver alguma pergunta de plataforma todos os têm este botão verde e só nos perguntam aí. Helena sempre está esperando qualquer pergunta. Se tiver algum problema simplesmente escríbanlo aí e nós nos resolvamos. Super sencillo. Este botão verde. Vale. Eu dou clique e o que me vai abrir aí é a comunidade. Listo. Então, aqui já nos encontramos em nossa comunidade. Sergio, por aqui também tem uma pergunta acerca da plataforma. E é como saber quando um reto em Interapedia vai ligando a uma oferta de emprego. De pronto, aí, na medida que vayas explicando na plataforma, podes contestar essa pergunta. Vale, já lhes explico. Que la segunda porque está listo, já vai para allá. Então, simplesmente ingresa na comunidade, aceptan os términos e condições de comunidade e listo. Ou seja, é assim de sencillo. Vocês vão ter como um acepto que se vai mostrar aqui neste momento, que é este acepto. Uma vez de aceptar, eu vou parte de minha comunidade e vamos explicar em passo a passo todo, desde o vídeo de misión TIC 32, paso 2, paso 3, que hacen en Interactividad, pero los vamos guiando paso a paso, no se preocupe, lo único que tienen que hacer es colocar su código y después aceptar esos términos y condiciones y listo. Sí, y hay que hacer énfasis mucho en la comunidad en que hacen parte los estudiantes de misión TIC porque los otros piden código Sí, porque dice Juan Manuel Pélez Pélez Dale, tenemos comunidades abiertas pero la comunidad de ustedes como estudiantes obviamente tiene un código que ya a ustedes les llegó o por correo o también sus profesores también creo que se los facilitaron si no lo preguntan simplemente ahí por el chat verdecito y listo no hay ningún rollo listo Natalia entonces continúa aquí rápidamente listo entonces acuérdense si quieren toman pantallazo a esto y ya eso es único que necesitan para ingresar a la comunidad y así todos los que nos están oyendo pueden ingresar a diferentes comunidades que también tenemos después cuando ustedes van ya seleccionaron el desafío porque si fueron por la comunidad seleccionaron el desafío les vamos a abrir un paso a paso que es esto y los vamos a ayudar a cómo hacen ustedes para que a través de un paso a paso ustedes llenen como nosotros llamamos como todo ese proyecto que hicieron a su hoja de vida dinámica a su perfil todos los vamos a llevar paso a paso no se preocupen para eso tenemos también un primer taller pero pueden ir explorando la plataforma entonces una vez yo selecciono el desafío aquí está mi desafío si selecciono varios desafíos solamente lo di click y me va a desplazar todos los desafíos y los llevamos paso a paso entonces en conecta van a conectar el desafío van a conectarse con otras personas en crea lo que van a hacer es poner sus ideas lo que hicieron en investigaciones en prueba vamos a hacer un tema de validaciones todo el tiempo después vamos a construir la propuesta finalmente y vamos a construir una propuesta de talento que vamos a presentar a las organizaciones pero lo más bacano de la plataforma y por eso me salto allá también es la pregunta que yo les hacía ahorita si yo estoy estudiando algo es porque yo tengo algún interés quiero aprender o también quiero interactuar ¿por qué? porque lo que estamos buscando creo que todos los seres humanos es lo que nos responden normalmente entonces primero ustedes van a poder aprender aprender a través de sus conexiones entonces por ejemplo tenemos unos insights que lo van a ver después en plataforma nosotros les vamos a explicar dónde en el cual van a estar los reportes en el cual ustedes se comparan con otras personas y así ustedes pueden aprender de otras personas entonces van a aparecer las ideas de otros los talentos que llevan como mayor progreso como en su proyecto y se van a poder ustedes empezar a comparar con otros para decir aprender de los demás súper importante aprender de los demás tienen esas conexiones van a poder crear conexiones todo el tiempo entre ustedes van a poder aprender porque también tenemos una serie de tutoriales metodológicos y tenemos una serie de metodologías que van a poder aprender también en la plataforma todo está disponible para ustedes por ser parte de la comunidad de Nipi vamos a tener las retroalimentaciones todo el tiempo o sea si generamos un espacio vamos a tener retroalimentación de ese espacio entonces ustedes les van a poder también contar a otros compañeros de ustedes o los mentores les van a poder dar retroalimentaciones a ustedes y tenemos una serie también de eventos que los llamamos nosotros en vivos y en esos en vivos van a haber múltiples temas acuérdense que la tecnología no está amarrada solamente a programar la tecnología está amarrada todo el tiempo a vivir de otras cosas que está haciendo la gente porque a través de esas otras cosas yo puedo ingresar y programar listo entonces en esos envíos van a poder saber de todo en esos envíos ahí desde tecnología que es gran parte del programa obviamente van a poder ver cosas no sé de arquitectura de construcción etcétera y finalmente van a poder interactuar dentro de la plataforma en dos módulos que los llamamos cocreate interactúa y van a poder ver cosas muy bacanas y van a poder comunicar entre ustedes entonces todo esto es cómo interactúo y aprendo entonces miren que esto no es una plataforma normal es que ustedes van a llevar una hoja de vida aburridora en otra plataforma y van a esperar que los llamen no a través de todo esto vamos a armar todo todo tiene insignias todo tiene certificados entonces tenemos una serie de certificados dinámicos que es muy bacano porque ese certificado lo van a poder compartir ustedes en sus redes tenemos un montón de insignias que les vamos a decir listo la tarea es que nos ganemos la insignia de pensador y la insignia de pensador es poner 10 ideas ah perfecto pongamos 10 ideas y las colocamos y nos vamos ganando las insignias entonces finalmente ustedes van a tener un derrotero súper bacano con insignias y certificados y finalmente ya creamos un montón de cosas hemos creado nuestro proyecto tenemos nuestra hoja de vida dinámica que es nuestro perfil y después nosotros lo que vamos a hacer es los vamos a conectar con empresas y con ustedes también entonces ustedes van a tener un formato que nosotros llamamos talent pitch el cual resume todo yo lo di generar y me genera el formato y también tenemos entonces para las organizaciones y entre nosotros tenemos el seleccionador de talento que es una parte súper sencilla en la cual yo puedo seleccionar talento yo aquí les tengo un videito por ejemplo de uno de de un estudiante que fue caso de éxito de nosotros los voy a colocar en este momento para que lo miremos no se escucha no se escucha no 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 tengo audio Camilo y pronto si nos puedes colaborar Camilo hay que habilitar el micrófono o algo así si 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 quieren yo sigo y pues si si quieres continúa porque el video no no se escucha realmente entonces ahí es un caso por ejemplo de Jorge y Jorge de hecho nos pasó que estaba XM XM es una filial de Isa yo les cuento el caso entonces estaba Isa en la plataforma estaba buscando alguien lo buscó a través del seleccionador y de una le escribió a Jorge habló con Jorge y ahora estaba contratado a los 15 días en una empresa como Isa que si ustedes ven es supremamente complejo complejo que ocurra eso como en el mundo normal de las horas de vida entonces por eso es súper importante que tengamos toda esa data listo y acuérdense que también vamos a tener draft de talento entonces los draft de talento son muy bacanos porque lo que lo que les digo ustedes van a poder presentar ante muchas organizaciones al tiempo y es un es un espacio que es chévere que se pueden presentar que es como lo que estamos haciendo en este momento como si yo estuviera ante 100 organizaciones que ustedes son la organización y ustedes me van a dar reto de alimentación me van a decir si quieren me puedo contratarme si quisieran buscar un vínculo conmigo entonces es un draft imagínense este espacio que tenemos aquí en el cual yo soy el entrevistado y ustedes son las organizaciones y eso lo hacemos a través también del seleccionador y finalmente vamos a poder hacer como todos esos vínculos para todos entonces lo que les decimos esto es finalmente interactividad finalmente ustedes son los pioneros en las manos de ustedes están como esas esas conexiones buscar ampliar la data que tienen ustedes para que nosotros los podamos visualizar nosotros tenemos muchas visiones y en esa y en esa visión que nosotros tenemos como ese mundo también nosotros estamos como creando constantemente cosas entonces acuérdense ustedes también no pueden parar entonces nosotros queremos por ejemplo en algún momento tener desafíos en el mapa de Colombia que ustedes estén con su celular que vamos a lanzar también la app y en la app que ustedes tengan su celular y que les llegue un aviso porque ustedes pertenecen a la comunidad y les digan Bancolombia tiene un desafío en esta oficina por ejemplo sería súper interesante poder ingresar a la oficina compartir el desafío esa es la visión que nosotros queremos entonces queremos hacer hubs de talento por ejemplo dentro de las universidades estos ya son proyectos que tenemos pues obviamente a largo plazo en el cual ustedes también si están dentro de una universidad o si están en un espacio se puedan acercar a ese hub de talento y poder crear todo lo que ustedes están haciendo queremos obviamente que las ciudades se vuelvan centros de tecnología y eso ahí es muy importante eso les quería contar porque cuando uno está estudiando y cuando está estudiando temas tecnológicos uno dice oh yo estoy por aquí en cualquier ciudad si estoy no sé en el Caquetá en algo muy muy alejado ¿cómo me conecto? ustedes se van a poder conectar con Interactivia entonces estos como centros de ciudad independiente de que sean centros de ciudad tecnológico ustedes podrían trabajar desde cualquier región del país les tengo una historia como muy bonita en algún momento con el telco que es un vipio de Medellín había una señora en Buga que quería mostrar una idea que tenía y entonces se conectó a través de nosotros y finalmente vino a presentarlo a los directivos acá agarró un bus desde Buga se vino y presentó porque ella quería conocer las instalaciones de Telco y finalmente se pudo presentar ante los directivos de Telco la emoción de esa persona era maravillosa la emoción fue súper bacana entonces acuérdense no porque yo no esté en una gran ciudad en el cual es un centro de tecnología yo no puedo visibilizar mi talento ya hoy en día lo que hacemos hoy en día por ejemplo Interactiva trabaja todos trabajamos remoto todos desde la casa tenemos personas en Bogotá tenemos personas en Palmira también eso ya no importa entonces lo más bacano es como visibilizarse el talento desde donde estén ustedes vía streaming y listo y de ahí nada se van a poder conectar podernos unir nosotros en un día de innovación ojalá mensual cuando toda esta pandemia acabe ya todos estemos vacunados vamos a poder hacer el día de innovación mensual y vamos a contar con ustedes también todo el tiempo Sergio dime una pregunta ¿cuáles son esos tips para que las personas suban sus drafts? ¿cuáles son los tips para que las personas suban sus drafts? acuérdense que el draft es un espacio en ese espacio lo que vamos a hacer es que ellos van a construir una propuesta de talento con nosotros que lo arrancamos desde el miércoles construimos la propuesta la propuesta de talento es lo que ustedes ya vienen formando con su universidad y lo que hacemos es esa propuesta simplemente consignamos la información en la plataforma y después lo que vamos a hacer es una presentación y nosotros nos los llevamos a esa presentación que es el draft ¿listo? ok pero bueno esa es como la visión creo que entonces aquí deberíamos dar como el espacio también como ya a preguntas que sería interesante tenías una que creo que se me pasó si por aquí habla Manera a ver yo me devuelvo aquí en los comentarios acerca de las preguntas que también